Música E assim dá tudo certo, porque o rapaz ali, o companheiro do Alberto, deu a parceria, a gente tem os ingredientes na Rosário, e a Rosário tá sempre presente nos eventos e pra ajudar as pessoas. Muitas vezes, nem sempre a gente pode ajudar todo mundo, porque a gente... Não é fácil, né cara? Vocês sabem como é que é. Mas, foi uma... Os dois compraram a ideia, vieram falar com o Altair, o Altair é meu amigo há mais de 30 anos, vamos chamar a Rosário, e vamos fazer então. Fizemos um negócio bonito, ficou uma coisa legal. Bacana, familiar. Vemos familiar, vendemos bastante, vendemos o suficiente pro sonho dele, e automaticamente, né, vai voltar pro município, né, e vai plenar o pessoal, um cara capacitado, diferenciado, eu acho que não só em Camboriú, na nossa região, né? Nossa região. Do Brasil só... Do Brasil foi ele, de Camboriú, o comandante do bombeiro de Ascurra, e um outro bombeiro de Jaraguá. Os únicos três brasileiros que estavam chegando. Brasileiros. Brasileiros, santa e cateleiro. Brasileiro. E o pessoal de Camboriú, né, tá aí participando, é isso aí. E a Rosário vai estar sempre com, quando tiver novos eventos, com certeza a gente vai estar sempre junto, porque o slogan da Rosário é assim, ó, sempre com você. É isso aí. Quero agradecer ao nosso amigo Raulino, por ter acreditado em um sonho também, assim como nós, tá? Agradecer ao Altair Cadiz, Altair Cadiz por ter decidido o espaço, tá? Obrigado, eu lá, do Teixeira, aí a todos os colaboradores que vocês esperam presentes no evento aí nessa ação entre amigos, tá? Obrigado. Valeu. Vamos juntos. E aí, galera. Valeu.